Interessante, na madrugada, descei na madrugada E nesse momento Deus se manifesta através de uma visão, uma revelação teofônica Um homem começou a lutar com ele E a Bíblia Sagrada diz que o anjo viu que Jacó não desistia Jacó não era daquele crente que começa a orar na madrugada e olha cinco minutos e dorme Ele queria tomar proveito daquela oportunidade que Deus estava lhe dando Ele já estava cansado de ser Jacó Ele queria mudar de nome, mudar de situação, mudar de condição E Deus estava dando uma oportunidade naquele momento, naquela noite Ele viu que aquele ser que estava lutando com ele era uma coisa extraordinária Porque ele viu que as forças dele eram diferentes, ele não se cansava E quando saiu a alfa O anjo do Senhor disse Eu preciso ir Naquele momento a oportunidade de Jacó Teve novamente Tomou proveito da situação Ele aproveitou a situação Agarrou-o no pé do anjo e disse Não te largo, não te deixo Porque ele viu que o anjo não matava ele também Isso não pode ser coisa de Deus Meu adversário Me vence, me vence, mas não quer me matar Ele quer que eu me quebre Eu vou me quebrar na presença dele E eu Linguagem Conjeturando a mensagem Estou vendo que é semelhante àqueles que estavam subindo lá em Betel Quando eu vi subir e descer Subir e descer Eu estou vendo que é semelhante Estou conjeturando a mensagem Estou vendo que é semelhante àqueles anjos que eu vi lá em Betel Lá estavam subindo e descendo Agora eu vou aproveitar a oportunidade e vou agarrar nele Porque ele pode mudar a minha situação Quando o anjo viu aquela decisão Aquele momento Perguntou para Jacó Qual é o teu nome? O bom de Jacó é que ele não mentia Ele gostava de dizer a verdade Eu sou Jacó Eu sou esse mesmo Tomador de oportunidades Eu uso a minha inteligência para tirar proveito Mas eu quero aproveitar essa oportunidade Que você está me dando Ser uma nova pessoa E as escrituras falam que O anjo tocou Na coxa de Jacó E disse Tu não te chamará mais Jacó Mas será chamado Israel Príncipe de Deus Porque lutaste com os homens E com Deus E prevaleceste Não basta você só lutar com o homem Você tem que lutar com Deus E com Deus E com Deus se luta Reconhecendo a grandeza dele Reconhecendo a soberania dele Reconhecendo a majestade dele Reconhecendo a glória dele E se prostrar no pé dele E agarrar nele E dizer Muda a minha vida Glória a meu Senhor 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 Quando Jacó tomou essa decisão E abraçou Deus Deu A vitória para ele Mas tudo ao preço Jacó saiu dali Bancando Saiu aleijado Na visão dos homens Jacó estava aleijado Mas na visão de Deus Jacó estava perfeito Sabe por que? Estou entrando nas entrelinhas bíblicas agora Que Deus fez isso Glória a Deus Para com Jacó Note bem Você continua lendo o texto sagrado Que seu irmão Isaú Vinha com grande ira Com grande ira E ele conhecia o seu irmão Note bem Eles eram gêmeos Só que um era da guerra E o outro não era Mas o corpo era semelhante Só que um tinha pelos E o outro não tinha Isaú conhecia o seu irmão E ele que ele propositou Perante Os seus compatriotas Diz Quando seu pai Morresse Ele mataria Jacó E veio com grande ira Olha a estratégia de Jacó Ali dá para notar Porque o senhor Falou sobre o dízimo Ali foi os dízimos de Jacó também Ele mandou Primeiro As seus galos As suas ovelhas As suas ovelhas As suas ovelhas As suas ovelhas As seus bens na frente Depois Mandou As suas filhas As suas mulheres Depois Depois Seus filhos Ficou por último A mulher que ele amava O filho que ele amava Aí depois Vinha ele Sendo assim Para apaziguar A ira do seu irmão Tem coisas Que dinheiro Não compra Que dizer Que nós vamos mudar Não adianta As pessoas Têm que ver Se nós Mudamos Mesmo Eles têm que ver Em nós A marca Quando tudo aquilo A Bíblia Agradou A Esaú A Bíblia Sagrada Diz que Esaú Desceu Da sua cavalgadura Com aqueles homens Que estavam E veio até Jacó E parou E Jacó Veio perante Esaú As escrituras Falam que Jacó Até chegar A Esaú Veio manquejando Mas ele se prostrou Se sete vezes Quando ele saiu Ele não se humilhou Para Esaú Quando ele saiu Ele saiu fugitivo Ele estava O dono da benção Ele era o dono da benção Ele era o abençoador Agora Esaú Esaú Viu que Jacó Tinha a benção Esaú Notou Que Jacó Estava marcado Ele estava mancando Esaú Notou Que agora O seu irmão Estava humilde Porque ele estava Se prostrando Perante ele Embora ele fosse O primogênito E recebeu A benção Do seu pai Ele sabia Do valor Que Jacó Dava A primogênitura Ele não quis Ser maior Do que o seu irmão Ele queria dar valor Por aquilo que Deus Tinha lhe dado Cada passo Que Jacó Dava Quebrava o coração De Esaú Cada momento Que Jacó Dobrava os seus joelhos Quebrava o coração De Esaú Esaú Foi largando A espada Conjeturando a mensagem Quando Jacó Chegou perto De Esaú Em vez de matá-la A espada Ele lhe deu Um abraço E chorou Deus pode mudar A tua situação Se tu aproveitar A oportunidade Que lhe é dada Hoje Deus pode mudar A sua fazenda Se Deus Se você Aproveitar A oportunidade Que é lhe dada Hoje Já vou quiser Todos aqueles presentes Para Esaú Esaú Diz Não Não quero Deus tem lhe dado Bastante Também Porque ele tinha Recebido algumas bênçãos Seu pai Mas o crente Quando ele tem Palavra Ele diz Não Aceita o presente Que eu estou lhe dando Porque eu estou lhe dando De coração Quando você Botar a Deus Procure pagar Os seus votos Não faça Igual A Esaú Que rejeitou A sua primogênitura E depois Vem com lágrimas E nem com lágrimas Ele conseguiu De volta A bênção Da primogênitura Você é a primícia Do reino de Deus Você foi escolhido Para a geração Do arrebatamento Você não é Os rabiscos Você fará parte Da grande Ressurreição Você terá o privilégio De ser transformado Desse corpo físico Num corpo de glória Igual ao Senhor Jesus Mas Deus lhe diz Essa noite Para você Aproveitar A oportunidade Que lhe é dada Não faça igual Aquele irmão Dessa história Que eu contei também Que por causa Que vinha com os outros Tinha morrido E ninguém poderia Advogar contra ele Deixou a vida eterna Porque amou A sua vida humana Jesus disse Aquele que amar A sua vida Mais do que a mim Não é digno de mim Hoje nós estamos Faltos Meus irmãos Nós estamos vivendo Os últimos dias Eu não entrei em detalhes Sobre o que está acontecendo No mundo Porque todos estão vendo Não se faça de cego Jesus está às portas O Espírito de Deus Diz Ora vem Senhor Jesus O Espírito de Deus Coloca no coração Dos seus servos Para ministrar A palavra Sobre o arrebatamento E aproveitar As oportunidades O Espírito do Senhor Coloca a palavra No coração Dos seus servos Para falar sobre os céus Para sentir saudade Do céu Porque nós somos Cidadão do céu Aleluia Mas muitos Querem ficar presos Aqui na terra Por um prato De lentilhas Coloque-se de pé Por gentileza O prato de lentilhas Está ali O que é que você quer? A sopinha Ou a vida eterna Neste mundo Ou a vida eterna Coloque-se de estar Estão descendo A sepultura hoje Pessoas que são ricas Não podem comprar salvação Pessoas que são pobres Não podem comprar salvação Porque a salvação Não é paga Com o dinheiro deste mundo Com a riqueza deste mundo Esse dom precioso Foi dado para mim E para ti Gratuitamente E nós temos que Tirar proveito Dessa situação Que o Senhor Está nos dando hoje E fazer uma nova aliança Para com o Senhor Nosso Deus Vamos fazer igual Nossos pregadores Que é muito bom isso Mas não estamos aqui Para usar De emoções De persuasão Essa mensagem Para mim Eu sou um crente Que puxa a enxada Para mim Para mim Não adianta isso Se não houver mudança Nem dor Mas aqui Para entrar no céu Tem que ter um coração Quebrantado Eu quero orar Pelos irmãos A qual A mensagem Veio ao seu encontro E não se sinta Envergonhado Porque não somos Mensageiros de Baal E eu não sou Um contador de história Sou um pregador Do evangelho Mas veja bem Seja igual a Jacó Tome proveito Das situações Decida Nesta noite A mudar de vida Decida Nesta noite A ter um Encontro com Deus O poder de decisão Está dentro de você Não adianta você Tentar comprar Deus Com dinheiro Deus não Se vende O Senhor está me dizendo Que tem corações Endurecidos E não creio Na mensagem Mas o Senhor Quer quebrar Nesta noite E dar-nos a oportunidade De conhecer Ao Senhor E ver que o Senhor Jesus é bom Não seja só um tomador De proveitos De situações Mas diga Igual a Jacó diz Hoje Eu quero mudar Eu estou esperando Você Eu vou insistir Um pouquinho Porque Deus falou Neste momento Que Ele quer dar oportunidade Para muitos Mas muitos estão Endurecendo o coração E dizendo que Essa mensagem Não provém de Deus Se não provém de Deus Se não provém de Deus Provem de quem? Do diabo Eu estou esperando você Você que está tanto tempo Na casa do Senhor Deus quer quebrar você Como quebrou Jacó Deus quer mudar o seu nome Aleluia Aleluia Os outros vão olhar para você De outra forma Ezaú Sendo irmão Não reconheceu Jacó Jacó Não mancava Agora está mancando Você não deve andar Conforme o mundo Quer que você ande Você tem que andar Conforme Deus Que Deus quer que você ande Aleluia É isto aqui Glória O Senhor Iba 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 Em hebreus Ninguém queira ser mestre Porque mais grado será Daqueles que são mestres Tudo Deus que dá Eu Iba 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 Feche seus olhos Você que está aí atrás Acoguardado Comente se aproximar de Deus Iba 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 Porque um dia também eu tive medo. Eu fiquei de longe. E Deus levou o texto daquele pregador até a mim. Mas mesmo assim, o meu coração se fechou para ele. Amém. Se o homem não te ama a sua mãe. A você que quer é se decidir para Jesus. É só levantar a mão e dizer, eu quero Jesus essa noite. Você que ainda não conhece Jesus e quer conhecê-lo. Levante a mão para ele esta noite. E ele se revelará para ti. Aleluia. Aleluia. Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, pelos teus filhos. Para que o Senhor venha guardá-los, protegê-los. E que eles possam, Senhor Jesus, guardar essa oportunidade que foi expedida até eles. Que eles possam verdadeiramente se encontrar contigo. Assim como Jacó se encontrou no Val-te-a-Boc. Que possam, Senhor Jesus, se despojar do seu ego. Do seu egocentrismo. Da sua aliança para todo mundo. E fazer uma aliança contigo. Mesmo que isso. Venha mudar seus hábitos. Suas condições. Diante da sociedade. Mas que eles possam valorizar as coisas celestiais. As coisas que provêm de ti. Pai Santo. Inúmeras pessoas hoje estão morrendo. Sem conhecer a Jesus como Cristo. Mas nós te conhecemos. Inúmeras pessoas estão em templos, Senhor. Dizendo que te conhecem. Mas ainda não te conhecem. Inúmeras pessoas estão, Senhor. Servindo a dois deuses. Pensando que te agradam. Mas tu és Deus que dá uma oportunidade. E eu quero que o Senhor. Abençoe esses que estão. Aproveitando a oportunidade. Para que o Senhor mude as suas vidas. Para que o Senhor mude as suas mentes. Para que o Senhor mude o seu jeito de ser. E que todas as bênçãos do céu venham sobre eles. Porque da terra eles já têm, Senhor. Tem tanto que não querem saber de ti. Tem tanto que são acomodados. Tira-nos da zona do conforto. E faz-nos buscar a ti, Senhor. Faz, Senhor, um avivamento como fizeste. No tempo de Esdras. A ponto de ensinar em doze horas de pés. E depois de ouvir a tua santa palavra. Começaram a se dobrar. E a chorar na tua presença. Faz-nos sentir uma fagulha do teu poder. Da tua glória. Da tua majestade. E que nossos corações sejam quebrantados. Transformados. Restituídos. Para que teu nome seja glorificado, Pai. Não deixa nós envergonharmos. O nome santo do Senhor Jesus. Mas que nós, Senhor. Tomamos um capricho. Mesmo que viemos a perder nossa vida. Porque parece que não queremos, Senhor. Parece que queremos viver aqui na terra para sempre. Parece, Senhor, Jesus. Queremos viver nesse conforto terráqueo. Mas nós somos cidadãos celestiais. Eu peço que o teu Espírito Santo desce com a tua misericórdia. E comece a encher de alegria, de gozo, de paz. Porque estão fazendo uma nova aliança. Uma nova aliança de amor. De paz. E de alegria. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço em irmãos e irmãs. E volte ao seu lugar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir. Nada vai impedir a moção de teus sorrisos. Seu dia é um amizade, não tem que ser. Se vai, eu não vou sair de mim. 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 A unção de teus sorrisos. 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 A palavra do Senhor, amados. Oramos então. Maravilhoso e eterno, Deus. Nós te demos graças. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos ouvido da tua parte. Agradecemos pela oportunidade que passamos na tua presença, Pai, nessa hora. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nos dias de hoje para nós. Pela tua rica palavra, Pai, que a qual foi mencionada pelo teu filho. Tem usado teu filho. Tem falado conosco, tem nos alertado, tem nos edificado, tem nos exortado, porque somos filhos, oh Pai. Deus, aqui está tua igreja, o teu povo. Nós te agradecemos, meu Deus. Senhor, nós também, Senhor, te agradecemos em tudo. Nós clamamos por cada um, irmãos, meu Deus. Que tem contribuído com a tua obra, Pai, na manofácia. Deus abençoa os teus filhos. A cada um que contribuíram nesta noite. Sejam eles abençoados. Sejam eles agraciados com tuas bênçãos, meu Deus. Também, Senhor, pedimos a ti a todos que necessitam, Senhor, de uma ação, de uma obra, de um milagre, meu Deus. Nós também te pedimos, oh Pai, que venha a ser feito a tua vontade. Abençoa a família da Irmandena, meu Deus, a qual, aleluia, tem perdido, Pai amado, o teu esposo. Tu tem levado a tua glória, Deus. Pedimos, Pai, que a sua família, os teus filhos, os teus parentes venham a ser confortados pelo seu Espírito. Pedimos também nesta noite, Deus, seja com o teu povo, seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Marcos está com uma nova lição ali atrás. Irmãos, procurem ele para comprar a nova lição da Escola Dominical, né? Então, levantamos nossas mãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Cidade Mineira é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.